Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoro Anime, eu sou Wesley e hoje é a análise de Dragon Ball Super episódio 127. Há uns 3 meses eu venho dizendo que o 17 é o melhor personagem desse torneio do poder. As pessoas estavam duvidando de mim, agora eu quero ver quem pode questionar ainda sobre o 17 ser ou não ser o melhor personagem. Nesse episódio, o Jiren mostrou mais do seu poder, em uma luta contra o Goku, Vegeta e 17, ao mesmo tempo. Uma luta muito frenética, mas até mesmo os 3 juntos não foram padres para o Jiren. O Goku e o Vegeta estavam sendo vencidos, mas quando a gente menos esperava, aperta o 17 por trás e surpreende a todos e principalmente ao Jiren. E lança um ataque a queimar roupas ao Jiren. O Jiren fica muito puto. O 17 se torna o primeiro personagem a ferir o Jiren, mas feriu não tanto né, mas feriu, tanto que ele ficou bolado. Depois o Goku e o Vegeta voltam para a luta, eles tentam, os 3 tentam executar um plano, que não deu os testes, que era um plano dos 3 atacarem ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, o Jiren conseguiu bater em todo mundo. O Goku e o Vegeta e o 17 ficavam fora de combate. Nessa hora, o Freezer aparece. E eu gostei muito disso, porque mostra que o Freezer, ele não está satisfeito. Ele está muito puto, porque de um tempo, dos episódios para cá, na verdade, o Freezer só vem apanhando. E o Freezer, ele não é um personagem fraco. E ele está muito bolado com isso, ele tenta ir para cima do Jiren, mas mais uma vez, ele tomou mais um spam. O clichê de Dragon Ball agora é o Freezer apanhando. Ressaltando, eu gostei muito que o Freezer fez isso, porque mostrou que ele é um personagem que está frustrado. Ele não está satisfeito só em ganhar, ele está ficando cada vez mais para trás, ele não é um dos pica mais. E o Freezer foi mais uma vez salvo pelo 17. Quando o 17 volta à ativa, ele é questionado pelo palhaço, o deus da destruição lá. O porquê dele está querendo vencer o torneio. E ele fala que é por causa da família dele, que ele quer fazer um cruzeiro com a família. E o palhaço fica bolado, olha, dá até uma tirada nele, foi muito da hora isso. Aí depois nós vemos o passado do dia. Qual um ser maligno sempre aparecia e destruía tudo o que ele construía, tudo o que ele tinha. E é até legal que algumas pessoas estão teorizando que esse ser é o palhaço. Porque depois disso, o palhaço aparece para treinar o Jiren e faz ele virar o que ele é hoje. Eu não sei se é muita viagem, o que é, eu não vou dar minha opinião sobre isso, mas só para vocês querem cientes que pessoas estão pensando isso. Mostra que o Jiren ficava puto, porque ele fazia amizade, tinha um mestre e sempre treinava para derrotar esse ser e nunca conseguia e o pessoal sempre acabava morrendo. Ao 17 começou a jogar a verdade na cara dele, falando que o Jiren só usava esse pessoal. Aí o Jiren ficou putaço, velho. O Jiren ficou desestabilizado por ter acertado jogadas na cara. O Jiren decidiu usar o poder para eliminar todos da arena. E é um poder muito forte. O 17 fez uma coisa muito legal, ele fez várias barreiras sequenciais. Tipo, quando o poder derrubava uma barreira, já tinha outra, já tinha outra barreira. E fez uma barreira em cima do Goku e do Vegeta para protegê-los. E falou uma frase de efeito lá, tipo uma despedida, foi bem legal isso. E ele se explodiu. Para cancelar o ataque eu achei isso do caralho. Tipo, eu realmente, eu não esperava que o 17 fosse fazer isso. Ou que ele fosse morrer. A cena é muito emocionante. E o Goku e o Vegeta agora eles têm que carregar o peso do 17 ter se sacrificado para salvá-lo. O título do próximo episódio já fala como se o Vegeta fosse eliminado. Então eu acho que no final o Goku e o Jiren vão lutar. E vão empatar e eles vão ganhar porque o Frieza vai ter jogado por aí. Eu realmente acho isso. Mas talvez não seja. Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu acho que ninguém pode mais questionar quando eu falo que o 17 é o melhor personagem do Torneio do Poder. Fico feliz por isso. Mas fico mais feliz se vocês compartilharem o vídeo. Deixarem um like e comentar. Passaram nos meus canais parceiros. Passaram no nosso parceiro Família Parotaxi. Aquele grupo da hora do Amino. Passaram também lá no Anime Replay. O link está na descrição. Então é isso aí galera. Até a próxima. Fui.